Fala pessoal, beleza? Então como prometido eu estou aqui fazendo uma série de vídeos voltados aos donos de cães e nesse vídeo eu vou falar sobre cães e piscinas, os riscos e cuidados que a gente deve ter Pessoal, muito simples, porque eu falo muito simples? Porque na verdade eu vejo que os donos complicam E aonde eu vejo isso? Nesses 17 anos de atendimento meu a domicílio em soluções de problemas de comportamento São muitos anos aonde eu atendi muitos casos aonde envolvia cães e piscinas Eu sempre oriento os donos a buscarem um bom senso O que seria esse bom senso? Oras, da mesma forma que se tem um bom senso de ter supervisão constante quando se tem crianças pequenas e proteger a piscina ou um ou outro, deve-se ter esse mesmo bom senso com os cães Ah Ivan, mas eu não quero proteger a piscina porque a estética fica feia Oras, tem várias formas de fazer ali uma proteção Tem várias opções, hoje tem várias opções de fazer E dizer que fica lindo, maravilhoso, pode ser que não Mas a questão é a funcionalidade em prol da vida do seu cão Que não é qualquer coisa Então eu sou o tipo de pessoa que abriria mão facilmente dessa questão estética Relacionada a não ter riscos ou a minimizar demais os riscos De algum cão meu morrer afogado na minha piscina Então pessoal, eu vejo que é uma questão de prioridade Muitos donos que eu orientei colocaram-se encercados na piscina E ficaram muito tranquilos, muito mesmo Outros donos não o fizeram E sempre ficaram preocupados e estressados Imagine só você sair à noite para jantar Ou, ah, eu vou viajar, vai alguém cuidar do meu cão E você sabe que o seu cão vai ficar lá horas No espaço que tem a piscina Poxa, é estressante Então, e eu não acho legal, tá pessoal? Não estou aqui julgando quem faz, mas trazendo para pensar Outra coisa que os donos fazem Que eu acho totalmente errado E quando algum dono que eu vou atender Me relata que já fez isso Às vezes me relata assim Até de alguma forma um pouco ingênua Me relata assim Não, Ivan, eu já resolvi esse problema da piscina, viu? Aí eu falo Nossa, você já resolveu? Como que você fez? Não, eu gerei um trauma no meu cão Eu coloquei ele na piscina Assim, mesmo ele não querendo Eu estava lá, tá? Dando apoio para ele Eu estava dentro da piscina Mas traumatizou o meu cão E, Ivan, ele morre de medo da piscina Ele não vai mais na piscina Ele evita a qualquer custo E na cabeça do dono, que é leigo Ele acha que resolveu o problema Sendo que, na verdade, pessoal Não resolveu O risco ainda existe E você gerou um trauma do seu cão Com um estímulo Que está presente na vida dele 24 horas por dia E que ele vai ver todo dia E que, inclusive Quando vocês estiverem na piscina com a família Ele vai poder ouvir o estímulo da água E ele vai poder, talvez, entrar Aí num certo desespero Num alto nível de estresse E tem cães que entram nesse desespero Vão latir muito Vão agir assim Como se quisessem salvar Os donos ali da piscina Não estou dizendo que é isso Eu estou dizendo que Parece muitas vezes que seja isso Mas eu não estou dizendo que seja isso Muitos cães vão entrar em comportamento De interagir com a água De uma forma muito peculiar Então, pessoal Não é legal o cão viver Sobre esse nível de estresse Imagine você ter o objeto De trauma Sempre presente pra você Eu não acho isso bacana E não resolve Você quer saber por que não resolve Porque vamos supor que você decida Ter um outro cão Ele não vai brincar com outro cão E na brincadeira ele não pode cair na piscina E aí? E aí, pessoal Que se você não estiver ali Numa situação dessa Ele vai sim morrer afogado Essa é a dura realidade Por isso Não resolve Não é legal fazer isso Tampouco é legal fazer o que? Ah, eu vou punir a tentativa dele ir Seja com guia Seja com qualquer tipo de equipamento Você pode fazer com que ele evite? Pode Mas da mesma forma, pessoal Acidentes podem ocorrer Ele pode estar sonolento Ele pode estar perseguindo alguma coisa Que apareceu lá Um gato apareceu no muro E ele começou a correr atrás do gato Olhando pra cima E escorregou e caiu Então tem N variáveis Que podem fazer com que Ele escorregue e caia na piscina E aí, se isso ocorrer Qual opção foi dada pra ele? Além do trauma Nenhuma E aí ele vai entrar em grande desespero Vai gastar muita energia Não vai saber o que fazer E de uma forma muito rápida e triste Ele vai sim se afogar E quando eu falo muito rápido Gente, um minuto de desespero na piscina Sem saber nadar E sem saber aonde sair É muito tempo Só que um minuto olhando o WhatsApp Passa voando Então, pessoal É muito sério isso Muitos cães morrem afogados Se for nas clínicas aí Veterinárias Que tem bastante movimento É uma coisa assim Que é corriqueiro Ah, essa semana morreram dois Essa semana morreu um Afogado Veio aqui com o pulmão Já todo cheio d'água Conseguimos fazer com que ele sobreviva Mas está num quadro complicado ainda Então, pessoal É muito sério isso Tomem muito cuidado Procurem sim Cercar a piscina Porque é controle e supervisão Controle e supervisão Da mesma forma que muitos pais Que tem crianças pequenas Decidem Cercar a piscina Para poderem relaxar um churrasco Tomar um churrasco Eu não vou conseguir ficar 100% Olhando os meus filhos Então, por conta disso Vamos cercar Está resolvido Põe um cadeado lá na portinha Eles não vão abrir E está tudo certo A gente faz o churrasco Sempre vai estar de olho Mas de uma forma mais tranquila Da mesma forma que serve Para os nossos filhos Serve para os nossos cães Nesse caso E eu não vejo que Falando isso Eu esteja humanizando Então, tenha muito cuidado Tenha muita responsabilidade Se você está pensando Em construir uma casa Está construindo E tem cães Ou quer ter Já pensa Nessas questões Já pensa Nesse manejo De baixo risco Porque É sim Corriqueiro Cães morrerem Afogados Nas piscinas E você quer saber A responsabilidade É inteira Nossa Alguém que pode estar assistindo esse vídeo Pode pensar Nossa Meu cão morreu afogado Você está dizendo isso E isso me fere muito Olha Não é a intenção A intenção É fazer com que as pessoas Se responsabilizem Pelo manejo da casa Em relação Aos seus cães E sim Tenham uma maior Consciência Dessa responsabilidade Porque é responsabilidade Nossa Tá bom Então é isso daí Era isso que eu queria trazer Para vocês Espero Ter ajudado Cães e piscina Controle do ambiente O que é controle do ambiente? Cerca a piscina E Supervisão Constante Se a piscina Não está cercada E aí Pessoal Esse cão Se essa piscina Não está cercada No momento que ele está Junto com vocês Na piscina Tem que estar em supervisão Ah Eu vou ao banheiro Lá em cima Eu já volto Não deixe o cão sozinho Põe ele dentro Ah Na hora de dormir Ele fica em outro ambiente Qualquer situação Que você tem que se ausentar Mesmo que por um minuto Esse cão Não pode estar No mesmo ambiente Da piscina Ele simplesmente Não pode Tá bom E não adianta Treinador Vim falar Eu tenho um método Infalível Eu treino Não adianta Pessoal Porque acidentes Acontecem Por melhor que seja Um treinamento Acidentes Acontecem Traumatizar Como os donos Muitas vezes fazem Não é o caminho Mesmo porque Que os nossos filhos A gente quer ensinar Eles a nadarem Simplesmente Porque a gente Sabe que é importante Eles aprenderem a nadar Não necessariamente A gente quer Que eles se tornem Grandes atletas Na natação Mas Todo mundo Deve saber Aprender A nadar Porque é importante Em algum momento da vida Pode ser super necessário E assim É para os cães Então Ensinar eles a nadarem Ensinar os pontos De fuga Onde ele vai poder Sair da piscina Dar esses pontos De fuga Tanto com plataformas Que você acopla E tem para vender Nas escadas De alumínio Ou até Numa nova construção De uma piscina Que tem escadinha E ensinem os cães Condicionem eles Que se cair Eles podem ir lá É assim que a gente Deve fazer Ensinar E não simplesmente Traumatizá-los E achar que aquilo Resolveu o problema Porque não resolveu O risco ainda existe Agora Tem algumas coisas Que são interessantes Até engraçadas Vou citar aqui O Nadal Um labrador chocolate De uma família Que eu tenho Um grande carinho Por eles E aonde Eu ensinei O Nadal A nadar E aí Pessoal Juntou a questão Da filogênese A predisposição genética Do labrador E ele aprendeu A dar altos mergulhos Na piscina E a família Lógico Colocou Essa plataforma Na escada De alumínio A gente ensinou Ele a sair E era muito engraçado Ele pulava Dava as voltinhas dele Saia na boa E foi assim Até o fim Da vida dele Que não foi Por conta De afogamento Ele viveu muito feliz E pôde desfrutar Da piscina De uma forma Muito saudável Tá bom pessoal? Então tomem Muito cuidado É muito sério sim E nós Como donos Devemos ter Uma postura Proativa E se sentir Sim Responsáveis Por todo Esse manejo Por todo Esse cuidado Beleza? Vamos que vamos Abração A todos